You fuck with me, we fuck with the band Epilexia nos olhos dos haters por causa do shine Não amo essas damas, eu amo o dinheiro, com ela eu tô fine Deixa eu toda uma maluca por causa das lojas Eu vim pra tomar um morro, porra Pensaram que era brincadeira You fuck with me, we fuck with the band Epilexia nos olhos dos haters por causa do shine Não amo essas damas, eu amo o dinheiro, com ela eu tô fine It's your boy, my bro, straight up from South Africa Latino Records, we're doing this one Latino Records, what we tell him? What we tell him, beauty? Eu vim pra tomar um morro, porra Pensaram que era brincadeira You fuck with me, we fuck with the band Epilexia nos olhos dos haters por causa do shine Não amo essas damas, eu amo o dinheiro, com ela eu tô fine Deixa eu toda uma maluca por causa das lojas Epilexia nos olhos dos haters por causa do shine Epilexia nos olhos dos haters por causa do shine Sistema nervoso alterado por causa do fumo do scan Sou um negro, mas a dama é white Epilexia nos olhos dos haters por causa do shine Tanta fiscura, eu pareço um waski Depois do quatro vou comer o manji Ouço o trap dentro do bugatti Ups, quis dizer do Maserati Duas damas, rabo, tipo a nina Epilexia nos olhos dos haters por causa do shine